A hora das dicas de livros e a primeira sugestão de hoje se chama Sem Deixar Rastros. Esse é o terceiro livro da série Myron Bullittar. É mais uma história envolvente e cheia de mistérios. O personagem principal, Myron, terá de desvendar o desaparecimento do seu antigo rival. Esse é um livro ideal para quem é fã de incógnitas e tramas policiais. Tá certo, bacana, né? Uma dica aí para você, já para a sua quarta-feira, quem sabe emendar, e para o seu fim de semana também. A outra dica de hoje é o seguinte, transforme seu filho até sexta. Olha essa. Olha, se você anda esgotado e frustrado por ter perdido o controle efetivo sobre o seu filho e as coisas com ele andam muito distantes do que você tanto sonhou, considere seriamente a oportunidade de virar o jogo ao seu favor. É um livro indispensável que explica como mudar a atitude, o comportamento e o caráter dos baixinhos em cinco dias. Esse aí é bacana, hein? O pessoal vai gostar com certeza. E a última sugestão de hoje é A Bíblia da Culinária. Esta obra traz receitas, acompanhamentos, saladas, sopas, carnes, peixes, aves, frutos do mar, risotos, massas e sobremesas que combinam entre si e podem ser preparadas para pequenos encontros, festas, reuniões de família e também outros eventos. O livro contém mais de 1.100 receitas para tornar o seu dia a dia muito mais saboroso. É um livro que você precisa ter sempre em mãos. A Bíblia da Culinária